Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepédia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um bolo delicioso de tapioca, que vai ao forno. Esse bolo é super fácil de fazer e fica maravilhoso, super cremoso, suculento, uma tentação. Espero que vocês gostem, pois eu amei. E se você é novo aqui no canal, já clica no botão de se inscrever, clica no sininho para ativar todas as notificações, porque só assim você recebe todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão e faz parte dessa grande família que é o Cakepédia, que é cada dia cresce mais. Quer aprender? Então vamos lá! Para fazer o bolo de tapioca, nós vamos precisar de... 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 400 gramas de tapioca granulada, 1 litro de leite, 200 ml de leite de coco, 5 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de fermento e 1 colher de chá de sal. Vamos começar hidratando a tapioca. Em uma vasilha grande, coloque a tapioca e vamos adicionar todo o leite. E vamos mexer um pouco. Agora vamos esperar 1 hora para a tapioca ficar bem hidratada. Passada 1 hora, a tapioca irá ficar assim. Ela absorve todo o leite e ficou super macia e hidratada. Vamos então dar continuidade ao preparo do nosso bolo. Em um liquidificador, adicione os ovos, o açúcar, o amido de milho, a manteiga, lembrando que a manteiga tem que estar em temperatura ambiente, e o leite de coco. E vamos bater super bem, até que todos os ingredientes fiquem bem homogéneos. Na vasilha da tapioca, adicione o líquido. E vamos mexer bem. Para certificar que todos os ingredientes fiquem bem misturadinhos, mexa um pouco com o fuê. E por último, vamos adicionar o sal e o fermento. E vamos mexer bem com o fuê. Nesta hora, é preciso mexer bem mesmo. Pois como este bolo não leva farinha de trigo, o fermento não se mistura muito bem na massa. Então mexa bem e verifique se não ficou com bolinhas de fermento na massa. E pronto, a massa fica assim, bem líquida mesmo. Eu já untei a minha forma com óleo. Pode usar qualquer óleo, óleo de soja, canola, girassol, o que você tiver aí na sua casa. O tamanho desta forma é de 24 cm por 10 cm de altura. Despeje a massa na forma. Faz um pouquinho de lambança mesmo, por causa da massa ser muito líquida. Como este bolo não cresce muito, podemos encher a forma até acima. Mas deixe sempre uns dois dedos do topo da forma para o crescimento do bolo. E vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, de 50 minutos a 1 hora. Até ele ficar bem douradinho na parte de cima. Eu já retirei o bolo do forno. Olha como ele fica lindo. Agora eu vou deixar o bolo esfriar um pouco antes de desenformar o bolo. Ele murcha um pouco mesmo, por ser cremoso. É super normal. Quando o bolo estiver morninho, já pode desenformar e transferir para um prato de servir. E olha que lindo que ficou! Perfeito! E o nosso bolo de tapioca está pronto. O legal deste bolo é que além dele ser delicioso, ele não tem glúten. Então pessoas selicas podem comer à vontade. Eu adorei essa receita. Esta é uma opção excelente de bolo de tapioca que vai ao forno. E comer assim morninho é mais delicioso ainda. Eu amei! Espero que vocês também tenham gostado. E aí pessoal, gostaram desse bolo? É uma tentação, não é? E quando você parte aquele bolo cremoso, fica suculento mesmo. Eu particularmente, eu prefiro o bolo de tapioca que vai ao forno. Pois eu acho que fica muito mais gostoso. Se vocês quiserem, eu posso fazer o bolo que não vai ao forno. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça o bolo de tapioca que não vai ao forno. E se você gostou dessa receita, não se esqueça de deixar o seu like. Porque o seu like ajuda muito o canal a crescer e eu adoro saber a sua opinião. Vejo vocês no próximo vídeo com mais uma receita deliciosa. Um mega beijo no seu coração e até a próxima. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais!